Eu chatei de verdade o cumpadre de Washington, o Jared Leto me deu uma chavecada nas duas vezes que a gente se viu e eu fiquei, meu Deus, meio que perventilei. Eu chatei, sabe, na parlatória a primeira vez que eu vi ela. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, eu arraso muito. Estou aqui da Shakira, não acho brega, é maravilhoso. Na verdade, nenhuma dessas músicas eu acho brega, todas são apenas maravilhosas. Evidências, Chitãozinho e Chororó. Eu gostaria de ser eu mesma com a minha, assim, quem eu sou, só que com a minha, meu aprendizado e a minha maturidade de 60 anos. Inês Brasil, Bianca Exótica, Divina Raio Laser, Penélope Jean, Lia Clark. Orange is in Black, com certeza, eu entraria lá fácil, aliás, não posso ver uma viatura que entro. Girls, eu entraria facilmente também, Friends, why not? Os meus crushes eternos são bem próximos, então não posso citar nomes, não, tô brincando. Eu tenho um crush eterno no Jordan Catalano, no Jared Leto, esse mesmo, que a gente se deu uma paquerada e, né, quem sabe um dia.